Música Lá vem você Só pode ser O diabo em que Assim mexer, assim Com tanta sedução Achando Que eu vou me perder Não me conhece Não, eu não vou não Envolto No controle da situação Se faço isso É por pura Prevação Se eu me solto Eu sou capaz A deixar pra lá Me derramam Vamos dançar Como o Padre Comendou